Aciva isso, eu amo o Kian Pra ver o Kian é um dos mais proxenetas Os caras mais tratados do mundo Eu amo o Kian O Kian... Vai Kian... Vai Kian... Vai Kian... É PIO Se quer beber água limpa, acorda cedo e vai no corre Não vem gorar o progresso, não vem invejar o nosso dote Hoje vai ter conflito na banca, na banca só tem bandido Banca de estelionato é só Raul do terceiro nível Meninos usam lacoste, porra, tome, é de bandido Esses moleques são tudo nerd, desculpa, eu não me identifico Depois que disse aquela frase, essa parte quer casar comigo, é o que? Toma vagabunda, pirocada, é de bandido Me apresento o Vuguquia, que tá de jaguário, 14 a maçã Os amizunos só fumam, o ice faz a puta de me até de manhã Ela rebolou, sentou e subiu e pediu pra botar ela no pelo Olha a novinha, se continuar eu vou tacar tudo dentro Fica brincando comigo, que noba dessas te aposenta Ela gosta de ficar de quadro, ela gosta de fuder na frente do espelho Ela gosta de ficar de quadro, ela gosta de fuder na frente do espelho Ela pede pra bater na cara, ela pede pra puxar porrado o cabelo Fica brincando comigo, fica brincando comigo Ela gosta de ficar de quadro, ela gosta de fuder na frente do espelho Fica brincando comigo, fica brincando comigo Ela gosta de ficar de quadro, ela gosta de fuder na frente do espelho Ela pede pra bater na cara, ela pede pra puxar porrado o cabelo Fica brincando comigo, fica brincando comigo Fica brincando comigo, fica brincando comigo Ela gosta de ficar de quadro, ela gosta de fuder na frente do espelho Ela pede pra bater na cara, ela pede pra puxar porrado o cabelo Fica brincando comigo, fica brincando comigo Fica brincando comigo, fica brincando comigo Ela gosta de ficar de quadro, ela gosta de fuder na frente do espelho Fica brincando comigo, fica brincando comigo Ai, gostoso Essa mesa é a torneira, moleque Por favor Essa luz aqui, o responsável pode apagá-la DJ Muzão, manda pra ela seu filho da... Pra cada dia nós tem o kit, pra cada kit nós tem uma bag Pra cada bag tem uma tesoura, uma cida e a cuia pra pular o bag Pra cada dia que tiver o kit de noite inteira pra brindar o champanhe Bota a bombeta, a muleta, o jaque negro Que amor é só demais